Eu amo o Benfica! Não te esqueças de ativar o sininho das notificações para não perderes nenhum detalhe. Agora, vamos ao que interessa. A notícia fresquinha que temos para ti envolve o Fenerbahce e um nome que já não é estranho aos ouvidos benfiquistas. Florentino Luís. O clube turco estará a preparar-se para uma investida pelo médio, que já se tornou evidente desde o último mercado de transferências de verão, quando começou a perder espaço nos planos de Roger Schmidt para o Benfica. Mas as surpresas não param por aí. Segundo o jornal turco Fotom, o Fenerbahce também está de olho em Anthony Marshall, do Manchester United. Parece que o clube sediado em Istambul está determinado a garantir pelo menos dois reforços de peso para atacar a segunda metade da época, contudo. Uma jogada estratégica enquanto partilham a liderança com o Galatasaray após 14 jornadas. A pergunta que fica é, o que achas desta notícia, caro benfiquista? Deixe a tua opinião nos comentários, pois a tua voz é crucial para a nossa comunidade benfiquista. Queremos saber o que pensas sobre esta possível movimentação no mercado e como impactará o nosso glorioso Benfica. Enquanto esperamos pelas tuas opiniões, prometo-te que estarás informado em primeira mão sobre todas as notícias do nosso glorioso. Fique atento, porque a qualquer momento podemos ter mais desenvolvimentos sobre este assunto e outros temas relacionados com o Benfica. Até ao próximo vídeo, onde continuaremos a partilhar as emoções e notícias do mundo encarnado. Até breve, família benfiquista! Tchau! Tchau!